Diretora-geral da Prestação de Saúde, Ministério da Saúde, Odete da Silva Viegas, atua a declaração nesta Centro-Média Palácio da Cinza, segunda semana. Fata em quarentena Batugade, pronto-o, onde acumula cidadão Ronulores Simualu, para cada quarto EMAIDA, onde facilita o processo de quarentena durante Laurence Anulores Simrad. Rodberua, equipa-tunca da zona Batugade, atubele rode mobiliários neve, maca cidadão preenche, atubele organiza dia cliutã, atu noné, quarta-feira, se ematama maiona, fatinemos e atubele utiliza. E preocupação da moch, maca, o si amirá-se, que moch, hanoi enkata, depois de ir atia fatin, itamos precisa, ematume, atu gere, e o serrede, que emas, a atua helena, mais be, emas, a segurança, emas, arne, e, a ham, emas, arne, no mos limpeza, incluimos lavanderia. No mos, emas, arne, mas, tamar mai, cari que se parte, loro monu niang, itabel, tau, na igrena ba, e, men, be, ma, ma, si, loro, os sai, dili, loro, sai, itabel, hudimai, halo, carantina, hia dili, mais be, idane, be, ma, si, parte, loro monu, itabel, e, tau, dadamos, nhe fatin. Hanes, ematuga, de, no mos, iha Maliana, no mos, iha suai. O DT HUSUBA Cidadão HOTU NEBEHAKARAK FILAMAI TIMOR-LESTE TENKI TAMATUIR DALANG LEGAL TAMBA GOVERNU DECIDIONA LOCHA FRONTEIRA TERESTRE SEMANA IDA DALE IDA IHA LORANG QUARTA DURANTE ORAS RUA NELARANG HA HU IHA LORANG RUA FULAN ZUNYO SIDALIA FATIMA DILMA SUZETI GEMEN